Ah, mas o meu cachorro não late na coação. Tá, então vamos lá. Você tem um cachorro quase mudo, mas ele é bom para achar? Bom, eu não sei como que ele é bom para achar, porque se ele não late na corrida e não late na coação, você nunca vai achar onde o seu cachorro está. Então realmente esse cachorro, se você pretende usá-lo como um cão de caça, você tem que dar um jeito de passar ele para ser um cão de guarda, para ver se ele late pelo menos com o estranho que chega no quintal. Porque o cachorro tem que latir ou na perseguição ou na coação. Então o que você vai fazer? Com o porco enjaulado, com o leitãozinho enjaulado, você não vai deixar o seu cachorro morder, você vai fazer essa pista de cheiro e na guia, quando esse cachorro chegar lá na gaiola para querer morder a gaiola, você não vai deixar ele morder a gaiola com o leitão dentro. Você vai recuá-lo, mas vai tentar excitá-lo para que ele lata querendo sair da guia. Então toda vez que ele emitir dois, três, quatro latidos, você afrouxa a guia. Aí ele vai chegar perto da gaiola, vai tentar morder a gaiola, você volta e faz ele latir. Então você só vai liberar a guia todas as vezes que ele latir. Assim você vai conseguir fazer com que o seu cão comece a latir na coação. Então pessoal, é questão de treino? É, mas é muito mais questão de raça e questão de linhagem.